Eu quero agradecer, porque a gente virou parceiro. Quando a gente começou a fazer esse projeto, o Chica tem que fazer uma composição nossa pra gente cantar nesse jogo. Já nos primeiros ensaios, a gente fez uma música. Depois a gente parou, porque veio a louca pandemia, já estava todo encaminhado pra gente cantar naquele ano, 2020. E a gente saiu, fez essa canção, uma caça rola, e de repente teve que parar. Quando a gente parou, a gente ficou longe, né? Todo mundo isolado. O que foi a ideia também, na minha cabeça, e foi a primeira música que eu fiz online mesmo. Lidei com o Chico. Chico, tem uma ideia, Chico, tem que fazer outra música. Fizemos online mesmo. Essa canção que eu tava fazendo agora, é uma canção online. É porque a gente sempre seca Belkwaw, né? Nessa hora de que os Belkwaw, as duas coisas, os nossos ídolos ainda são os mesmos, mas tem coisas delícias. Mas o novo sempre vem. E a gente achou que era muito importante mostrar canções novas pra vocês, composições, frutos desse nosso encontro pra vocês. Né? É o que ele tocava, se chama Nem na Rodoviária. Quem já, assim, nesses feriados prolongados, no tempo de adolescente, ia pra Rodoviária, às vezes pra estrada tentar pegar uma carona, pra ir visitar um crush, que naquele tempo se chamava Paquera mesmo, e tal. Gigante, passante. É... Não, 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 não. Amém. 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 Amém.